Olá! Por que as pessoas aparentemente saudáveis morrem de infarto? Isso é uma dúvida que para na cabeça das pessoas. Foi feito os exames, estava tudo bem, estava tudo normal, e de repente tem uma notícia ruim, que essa pessoa veio a ter um infarto e às vezes até veio a óbvio, veio a falecer. Bem, estou aqui do lado da esteira, que é um exame exemplar que nós utilizamos dentro da cardiologia, um exame de teste ergométrico, ou teste de esforço, e a gente utiliza ele para quê? Para tentar identificar se há algum grau de obstrução dentro das artérias coronárias, são as artérias que irrigam o coração, e se esse grau de obstrução é intenso a ponto de colocar em risco a vida das pessoas. Mas o que a maior parte das pessoas não sabem é que esse exame só detecta lesões acima de 70% a 75% de obstrução. Então, muitas das vezes eu tenho lesões menores, por exemplo, 50%, e esse exame não vai nos identificar. Esse exame é muito importante, tanto ele, o exame do eco de estresse, o exame de cintilografia miocástica, que tenha todos eles a mesma função. Só que, para a prevenção de infarto, nós precisamos de outros recursos e precisamos ter o entendimento. Este exame, ele nos mostra quando realmente há um grau de obstrução maior. Mas será que eu posso infartar com uma lesão, por exemplo, 50%? Quando a gente fala de lesão, a gente está falando dentro das artérias coronárias, dessas placas de gordura que se formam dentro desse caninho, que são as artérias coronárias. Isso aqui é construído ao longo dos anos, essas lesões. Então, nós temos ali, às vezes desde a nossa adolescência, dependendo dos hábitos, você já começa com pequenas placas de gordura, e essas placas ao longo dos anos, elas vão aumentando. A maior parte das vezes, ou quase metade das vezes, nós temos esses infartos com placas menores que 50%. E a esteira, ela só vai detectar acima de 70%. Ou seja, nós precisamos organizar a nossa parte preventiva e os exames e os recursos utilizar aqui e tentar identificar este paciente que está sob risco de futuramente vir a ter problema. Como é que a gente faz isso? Então, nós utilizamos de outros recursos, por exemplo, o exame de carótidas, que nós avaliamos placas de gordura nessa região do pescoço, através de um ultrassom. Podemos utilizar, talvez, angiotomografia de coronárias ou score de cálcio, que são outros recursos. Então, eu fico alerta. Diante de exames, teste ergométrico, exame de colesterol normal, há necessidade de outros cuidados.